Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota. Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 62 da Santa Casa de 2019. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, tenta fazer você sozinho e aproveita que você tá com o vídeo pausado e já curte esse vídeo aqui pra não esquecer depois. Beleza? Então vai lá. E aí, rolou? Então, lê comigo, vamos fazer juntos. Um adulto brinca com uma criança segurando-a pelos braços, fazendo-a girar, de modo que o seu centro de massa descreve um movimento circular e uniforme em uma circunferência de centro-cesão e raio 2. Que é esse daqui, né? Supondo que num plano paralelo ao plano do chão. Tá escrito aqui, contido em um plano horizontal, não preciso supor nada, não. Os braços do adulto e os da criança estão alinhados em uma direção que faz com a vertical um ângulo θ tal que o seno de θ vale isso e o cosseno de θ vale isso. Então tá aqui o triângulo, ó. Aqui tá o θ. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a velocidade angular com a qual a criança está rodando é... Tá, coisas que eu vou precisar pra fazer esse exercício. Eu preciso que vocês lembrem que a resultante centrípeta das forças é mv² sobre r. R é o raio, tudo bem? Eu preciso que vocês lembrem que a velocidade linear, a velocidade tangencial no movimento circular é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes r, porque é o que ele quer. Ele quer a velocidade angular. E o que mais que eu vou precisar aqui? E eu vou precisar desenhar as características envolvidas aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar essa criança aqui, ó. Foca na criança. Que forças estão envolvidas nessa criança? A gente tem uma força... Deixa eu ver se consigo deixar bem grosso aqui. Calma aí. A gente tem uma força de tração... Concordam? Gerada pelo braço do adulto. E a gente tem uma força peso da criança aqui. Essas são as duas únicas forças reais envolvidas. Só que a força de tração pode ser decomposta em uma componente horizontal, que eu chamar de tesão x, e uma componente vertical, que eu chamar de tesão y. Beleza? Se a criança está rodando horizontalmente, paralelo ao chão, então ela não pode subir e nem descer. Ou seja, a força vertical para cima tem que anular a força vertical para baixo, que é a força peso. Então, eu já sei isso. Olha que legal. A força peso tem que ser igual à tração vezes y. Além disso, tesão vezes x, que é a tração, é a componente horizontal da tração, é a força resultante horizontal, que está no plano da circunferência, apontando para o centro da circunferência. Ou seja, ela é a resultante centrípeta das forças. Então, eu sei que a resultante centrípeta é igual à tesão x. Agora, vamos focar no que a gente tem e o que a gente quer. Eu quero isso aqui. Vou colocar um ponto de interrogação nesse ômega. Eu sei o raio. Ele falou que é 2. Então, eu sei o raio. Eu não sei o V, só que eu consigo descobrir o V em função desse ômega. Então, eu vou deixar o V aqui com o mesmo ponto de interrogação. Eu sei a massa da criança? Não sei a massa da criança. Vou colocar aqui a massa da criança. Eu não sei. O que mais? O peso, aqui, nessa linha aqui, eu posso reescrever assim. Quem é tesão y? Tesão y é igual a massa vezes gravidade. Eu sei a gravidade, mas eu não sei a massa. Mas está tudo bem, eu vou fazer essa massa cortar. Quem é o tesão x? Opa! Quem é o tesão x? É M vezes V² sobre R. Aqui já começou a ficar interessante. Por quê? Se eu dividir uma linha pela outra... Olha que bacana, gente. Se eu dividir uma linha pela outra, a massa vai cortar. E como ele não deu a massa, é importante que ela corte. Daqui, eu concluo que tesão y... Tesão y dividido por tesão x é igual a G dividido por V² vezes R. Está enxergando? Aí vem uma outra coisa legal, pessoas. Olha esse triangulinho aqui. Concorda que esse ângulo aqui em cima é o mesmo que esse θ? Então, quem é o tesão x que está no cateto oposto? É a tração vezes seno, porque está no cateto oposto. E o tesão y, que é isso, é igual a isso, que vai ser a tração vezes cosseno. Então, vamos lá. Com toda a calma do mundo. Tesão x é igual a tesão vezes seno, porque está oposto àquele ângulo. Tesão y é igual a tesão vezes cosseno de θ. E ele me deu o seno e o cosseno. Se eu substituir isso nessa linha... Olha que lindo. A gente passa a ter tesão cosseno, que é o y, de θ, sobre tesão seno de θ. O tesão também corta. Pegou, que animal? Aí eu vou substituir os valores. Isso é o que Deus quiser, tá, gente? Ah, não, não vou ainda, não. Eu vou pegar esse v aqui, dá para ver? E vou substituir isso daqui aqui. Aí a gente vai ter, finalmente, cosseno de θ sobre seno de θ igual g que eu sei, r que eu sei, sobre... V é ω vezes r, né? Então, vai ficar ω² vezes r². Dá até para cortar esse quadrado e esse r. Agora, gente, olha que lindo. Isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei e isso eu quero. Acabou o exercício. Agora é só isolar esse ω² e fazer conta. Eu deixo para fazer conta só no final, gente, porque eu não gosto de fazer conta, tá? Então, ω² é igual g que multiplica seno de θ dividido por r que multiplica cosseno de θ. Agora é a vida, vamos fazer conta. Seno de θ é 0,780. Então, ficou 10 vezes 0,780 sobre... O raio que ele deu é 2. 2, está em metro já, bonitinho. Vezes o cosseno de θ que é, está aqui, ó. 0,624. 0,624. Ó, os números estão bonitinhos, então eu estou... Estou mais seguro um pouquinho aqui. Vamos fazer essa conta? O que eu faço para fazer essa conta, hein? De uma forma fácil. Eu vou cortar as vírgulas para começar, né? Tem 3 em cima, 3 embaixo. Posso cortar as vírgulas. 10 por 2 dá 5. Então, ficou 5 vezes 780 sobre 624. Quer saber? Eu vou fazer isso daqui que nem matemático, gente. Vou pegar o 780 e vou decompor em fatores primos. Vocês vão ver o porquê disso. Olha que tops. Por 2... Aliás, vou fazer que nem matemático foda ainda. Por 10 dá 78. Por 2 dá 39. É isso? Aí por 3. Dá 13 e por 13 dá 1. Agora eu vou pegar o 624. Ah, só para quem está incomodado com esse 10 aí, ó. Apaga o 10, coloca 2 vezes 5, está tudo certo. Pronto. Agora eu pego 624. Por 2 dá 312. Por 2 dá 1, sobra 1. 11 vai dar 5. Sobra 1, 12 vai dar 6. Por 2. 156 por 2 vai dar 7 aqui. Sobra 1, 16 vai dar 8. Por 2 vai dar 39. Por 3 vai dar 13. Por 13 vai dar 1. Coisas vão cortar. Então, olha que lindo. Meu ômega ao quadrado ficou. 5 que já estava vezes. 2, 2. Então, 2 ao quadrado. Vezes 3, vezes 5, vezes 13. Dividido por. E agora é esse aqui, ó. 2 elevado a 4, 3, 13. 2 elevado a 4, 3, 13. O 3 e o 13 cortaram. 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado embaixo. E 5 vezes 5 ficou 5 ao quadrado em cima. Então, ômega ao quadrado deu 5 sobre 2, tudo ao quadrado. Cortou? Então, ômega é 5 sobre 2. Dá 2,5 radianos por segundo. Que torna a verdadeira alternativa. Esse é o momento, pessoas. Dá para entender o poder que tem ter aula de física com um professor de matemática. Deixa eu ver as dúvidas aqui no chat. Tem aqui. A galera empolgada aqui. Da hora esse exercício, né? Bonitão. Gostei dele. Que tempo. Que tempo, André. Bom, eu vou fechar esse vídeo e eu tiro a dúvida de vocês aqui, tá bom? Então, se você aí em casa ficou com dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você depois. Beleza? Agora, esse vídeo foi útil para vocês. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Um beijão e até a próxima questão. Tchau.